Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a esse vídeo, essa vez estou aqui com o Redmi Note 11 e eu vou te ensinar com vocês a como ativar ou desativar a função de piscar o frete durante o recebimento de chamadas, muito simples, você vai vir aqui em configurações, em configurações você vai rolar para baixo um pouco, vai vir aqui em apps, depois você vai vir aqui em configurações de e depois você vai vir com configurações de chamadas, configurações de chamadas recebidas, então aqui é escrito, piscar frete durante o toque, ou seja, ativou essa função e vai piscar o frete quando receber ligações, desativou e não vai piscar mais, e é isso, e isso daí, gostou do vídeo? Fiz que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque-se para não perder os nossos vídeos, e a cada um de vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho